Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Paraná em Pauta Destaques da Semana. Uma parceria inédita do governo do Paraná com a Shopping permite vendas de produtos feitos por artesãos e pequenos empreendedores paranaenses em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. se reuniu com representantes da Shopping e vendedores que fazem parte do programa Vocações Regionais Sustentáveis da Investe Paraná, a agência de captação de investimentos do Estado. Uma dessas empreendedoras é a Rosemary, moradora de Serro Azul, a capital nacional da Pocã. Ela aproveitou a marca da cidade para produzir sabonetes artesanais em formato da fruta, que agora são comercializados no aplicativo. A gente aproveita a casca, que é um produto que iria fora, então com a casca da Pocã é feito o extrato que vai no sabonete. Além da Rosemary, outros 22 produtores paranaenses estão comercializando seus produtos na Shopping. A gente selecionou pequenos produtores locais de diferentes categorias, como erva mate, alimentos, bebidas, economia criativa, e eles passaram por treinamentos de 90 dias, então eles receberam capacitação do time da Shopping, e a Investe também complementou com outros treinamentos, e no final nós desenvolvemos um microsite, que é uma página específica dedicada para esse projeto, para que esses produtores tivessem uma inserção, uma visibilidade ainda maior dentro da nossa plataforma. Antes de a gente colocar ele na plataforma, a gente fez melhoramento de embalagem, todo um treinamento sobre cuidados, inclusive no próprio acondicionamento do produto, e cuidados com a própria entrega do produto. E deu tão certo que esse projeto ganhou muito escala, e a ideia agora é expandir ainda mais esse programa, numa parceria com a Shopping, que é uma das maiores plataformas de venda no mundo, que está no Brasil já há alguns anos, e automaticamente gerar uma renda nova para essas pessoas, além de dar visibilidade para os produtos paranaenses. De olho na sustentabilidade, o Paraná tem um projeto que vai transformar o ativo florestal do Estado em casas rurais sustentáveis, que vão atender a população em situação de vulnerabilidade no campo, além de povos indígenas e quilombolas. As casas vão ser construídas com madeira de reflorestamento, para atender famílias em vulnerabilidade na zona rural, além de povos indígenas e quilombolas. O Paraná tem hoje 33 mil hectares de florestas plantadas, sendo grande parte pinos. A ideia da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento é transformar esse ativo florestal em casas rurais sustentáveis, como esta daqui. A Casa Modular, de 54 metros quadrados, tem dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, e é construída em, no máximo, quatro dias. Além da questão social, a iniciativa tem viés ambiental, com foco na descarbonização. As florestas são grandes fixadoras de carbono. Então, quando você explora essas florestas, no sentido de fazer construções onde esse carbono que foi acumulado fica fixado, pois está diminuindo a concentração de gás do efeito estufa na atmosfera. De acordo com o diretor, a ideia é, a partir deste modelo, criar um programa estadual de moradias rurais, com entrega inicial de 1.500 casas. A gente vai fazer um termo de cooperação para que essa madeira do estado do Paraná seja convertida nesse tipo de casa e, junto com a Coapar, a gente possa estar o quanto antes entregando para o pessoal a alvo dessa ação. E ainda falando sobre sustentabilidade, uma preocupação que tem sido cada vez maior nos últimos anos. O morador aqui de Curitiba decidiu participar ativamente desse movimento e só ele foi o responsável pelo plantio de mais de 2 mil árvores. Eu fui conferir essa história. Olha só. No meio da cidade, uma área verde e um córrego, carente de proteção. Há 120 árvores que seu Napoleão plantou para recompor a mata ciliar já começaram a crescer. São ipês, araucárias e mirussus, mais de 30 espécies no total. Até entulho de construções antigas ele removeu para abrir espaço para o verde. A gente descobriu essa área aqui em 2019, um pouco antes da pandemia. Aí a gente percebeu que a mata ciliar do córrego estava totalmente destruída. Tinha duas ou três casas que foram demolidas e aí a gente imaginou de recuperar essa área para voltar à mata ciliar. E já começou a ter um resultado. É, já tem árvores bastante grandes. Tinham várias, tantas árvores enormes que você está vendo em volta aí, mas eu planto só a árvore da Mata Atlântica do primeiro planalto. A paixão pela natureza e pelas árvores ele desenvolveu desde criança. E agora, aos 72 anos, conta com a ajuda do seu Ivo. Faz uns 15 anos que eu trabalho com ele. É importante, né? O resultado do nosso trabalho, que está sendo bom. Nosso futuro aqui. E foi aqui que essa história começou. A filha do seu Napoleão era escoteira e precisava cumprir uma tarefa. Pai e filha vieram aqui plantar árvores, pertinho do trilho do trem. Era 2008 e foram plantadas oito árvores. Em 2009, eles plantaram nove árvores. Em 2010, foram dez. E seu Napoleão nunca mais parou. Algumas das araucárias plantadas por ele, que se diz um engenheiro verde, já estão com mais de 15 metros de altura. Hoje, com a ajuda do colaborador e amigo, Napoleão calcula já ter plantado mais de duas mil árvores em toda a cidade. O que me motiva mais é deixar um legado. Um legado e uma sensação de que isso aqui vai durar muito tempo. Então vai ficar essa paisagem aqui. Para quem quiser saber como é que é uma área bem verde e diversificada, anda por aqui que vai ver. Quando arqueologia e tecnologia se unem, quem ganha é o público. Nesta reportagem da TVEU-EPG, vamos conhecer o trabalho da equipe que tornou possível a visitação ao Painel das Araucárias, que são réplicas de pinturas rupestres encontradas no Paraná em 2001. Quem mora na região sul do Brasil certamente já viu uma araucária. Essa árvore imponente, que dificilmente passa despercebida, é considerada o símbolo do estado do Paraná. É dela que vem um alimento bastante consumido na época das festas juninas, o pinhão. E foi justamente na cidade paranaense de Piraí do Sul, que fica a cerca de 190 quilômetros da capital Curitiba, que um grupo de pesquisadores identificou em uma caverna o primeiro registro de pinturas rupestres com imagens de araucárias. O achado aconteceu em 2021. A equipe, formada por 26 pesquisadores de 16 instituições, mapeou 252 pontos de interesse científico, como cavernas e sítios arqueológicos. Entre eles, o chamado Abrigo das Araucárias, um painel composto por pinturas que relatam um bosque com 13 araucárias e outras figuras humanas de aproximadamente 4 mil anos atrás. Na hora que a gente viu, você bate o olho, você vê que é um capão de araucária. Então foi aquele baque para todo mundo, aquela surpresa. O painel das araucárias foi encontrado durante as atividades do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas na Scarpa Devoniana. Uma formação rochosa de cerca de 400 milhões de anos e um dos maiores patrimônios históricos e naturais do Paraná. Para a equipe, uma surpresa. Para a ciência, um achado inédito. Ela é algo único em escala mundial, porque afinal é a primeira vez que a gente tem um registro onde não existem dúvidas daquilo que é uma árvore símbolo para a nossa região e para uma parte importante do país, mas que vem acompanhando a história da ocupação. Na nossa região, por milhares de anos. O abrigo das araucárias, onde estão as pinturas rupestres, ele é um local frágil. Então, atualmente, se nós pensarmos visitação nesse local, nós podemos acabar gerando impactos, tanto no ambiente quanto também para as pinturas. Então, ter a réplica, ela possibilita que o público acesse esse patrimônio, porque é uma réplica muito fiel em relação às originais, e que nós possamos proteger as originais que estão lá para as futuras gerações. E o que nós queremos é que esse patrimônio continue por muito tempo ainda lá salvaguardado. Essa descoberta arqueológica inédita agora está ao alcance de todos no Museu de Ciências Naturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você, para produzir uma réplica, você pode fazer de várias formas. A gente pode fazer, por exemplo, manualmente, então, pegando fotos e esculpir a peça em questão. A gente pode também usar de outros recursos, como, por exemplo, fotogrametria para esculpir o modelo. Se não ficar perfeito, ela pode receber um tratamento manual para ficar igual ao original. Ou a gente pode usar a tecnologia 3D, quer dizer, no caso, a impressão que o que foi usado aqui. Moacir é uma referência na produção de réplicas. A pedido do Museu Nacional, ele foi o responsável pelas réplicas do busto e do crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil. É ele também o responsável pela versão final da réplica do painel das araucárias, que pode ser vista pelo público aqui no museu. Um processo longo e cheio de detalhes. Tudo isso para trazer para perto do público a emoção de estar diante de um patrimônio histórico e artístico nacional. É importante o trabalho do pesquisador de lá entender a pesquisa, entender a região, entender a importância do que ele está fazendo, para poder reproduzir para o público que não vai poder acessar e também conservar. Neste mês de outubro, que comemora o Dia das Crianças, o público vai poder aproveitar uma programação repleta de atividades na Biblioteca Pública do Paraná. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno de Oliveira. A Biblioteca Pública do Paraná está com uma série de atividades voltadas para os pequenos no mês das crianças. E quem fala mais sobre isso para a gente é a Lídia Mara Gross. Ela que é a chefe da divisão de coleções especiais aqui da Biblioteca. Lídia, quais são as atrações que a gente tem agora nesse mês? Bem, além da Hora do Conto que nós temos todos os dias, que é uma história por semana, que as contadoras de histórias transformam os nossos livros em contação de histórias. Nós temos o Cine Pipoca, que acontece sempre na última sexta-feira do mês. Nós temos Leitura Amiga, que é uma escritora, a Célia Cri, junto com uma ONG de animais, que vem para cá, traz cachorrinhos para ajudar na leitura com as crianças aqui na sala. Nós temos o encontro com escritores, nós temos a Leitura Amiga, que é a Célia Cris, que é uma escritora, parceira nossa, que traz uma ONG de cãezinhos e bichinhos para ajudar na leitura com as crianças. Todos os nossos eventos são gratuitos e podem entrar de zero a cem anos aqui. E também temos atrações para todas as idades, né? Sim, temos a exposição que tem ali no Hall, temos na sessão Braille, nós vamos ter três exposições durante o mês. Temos o Sábado Lúdico, que é um jogo de RPG, que se encontra no sábado aqui, lá na sessão da Gibiteca. Temos a sessão de multimédia, que as pessoas podem vir aqui, escolher um filme do nosso acervo e assistir. E é tudo gratuito também. Reforçando, então, fica o convite para todo mundo. Sim, com certeza. A biblioteca funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às oito da noite, e no sábado, das oito e meia da manhã às treze. Estão todos convidados. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, pelas dicas. E quem quiser conferir a programação, é só acessar o site da Biblioteca Pública do Paraná, que é bpp.br.gov.br. O Paraná em Pauta Destaques da Semana fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Bom fim de semana. Tchau.